Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu quis trazer essa ideia aqui para o canal, né? Eu peguei aqui um recipiente, um pote de sorvete e também peguei uma garrafa pet. A gente vai medir dessa forma aqui, encostando a garrafa e vamos cortar com a tesoura. Vamos cortar também do outro lado. E essa ideia aqui, gente, é bem legal, porque se você fosse comprar, você iria gastar dinheiro, porque não é barato. O que vamos fazer aqui hoje, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Aí aqui a gente vai cortar aqui o nosso pote de sorvete e a gente vai deixar sem cortar aqui, faltando dois dedos aqui, dessa forma. Vamos virar e cortar até chegar do outro lado. E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Não esquece também, pessoal, de ativar o sininho para receber todas as notificações. E vai ficar assim, ó, parecendo uma botinha, né? E aqui a gente vai cortar essas beiradas aqui, essas laterais, arredondadas, né? E vai ficar assim. Aqui eu peguei esse pedaço que sobrou e a gente vai usar cola. Essa minha cola aqui é cola quente, mas você pode usar até mesmo uma fita. Aí eu passei aqui dos dois lados a cola, porque a gente vai colar essa parte aqui, ó, dentro. Vamos encaixar aqui dentro. E se você está gostando do vídeo, já compartilha, né? Porque dica boa é dica compartilhada. Após eu ter colado, ficou assim, ó, desse jeito. Aí aqui a gente vai precisar também de uma garrafa pet. Essa minha garrafa aqui é de dois litros. A gente vai cortar arredondado, dessa forma que vocês estão vendo. Aqui eu fiz um furinho na garrafa e comecei a cortar. Aí eu fui cortando desse jeito aqui, ó. Não tem dificuldade, é bem facinho. Dessa forma que vai ficar. A gente vai fazer aqui um pequeno corte, né? Um furo aqui, ó, pra ficar aberto. Porque essa parte aqui vai servir como um suporte aqui pra nossa vasilha. E vai ficar assim. Vamos encaixar aqui dentro. Eu quero mostrar pra vocês, né, como é que fica. Essa parte aqui, ó, ficou o buraco. Porque a gente vai precisar desse buraco aqui. E vai ficar assim, gente. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa ideia. Porque é muito genial. Fica muito, muito bom. Você vai economizar dinheiro. E eu vou cortar também essa minha parte do fundo aqui da garrafa. Como vocês estão vendo. Vou deixar essa parte aqui cortada. E a gente vai encaixar. E o que criamos aqui? Bom, pessoal, criamos aqui um comedouro para os pets. Os mascotes, os gatinhos, cachorro. E aqui eu vou colocando a ração. E vai caindo assim. E você pode usar a criatividade. Deve fazer uma decoração aqui, né, pra ficar bem legal. E essa parte do fundo que a gente cortou, depois que você coloca a ração, você tampa de volta, né, pra não entrar nem um inseto, nem nada. E olha só o resultado. A minha gatinha aqui já achando diferente. E ela gostou muito. Porque quando sente fome, ela só vai lá e come. Façam aí, gente, para os pets de vocês, os gatinhos. Que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque isso aqui não é barato. Se você for comprar um comedouro desse, né, é mais de 100 reais. Não é barato. E com materiais recicláveis, né, você pode estar elaborando aí essa ideia, né, para fazer na sua casa. E depois, gente, aqui, ó, eu fui pegar uma tampa. A própria tampa do sorvete. Coloquei um pouco de água. Aí eu vou colocar aqui o meu comedouro por cima. Porque daí não vai entrar a formiga, gente. Vai evitar das formigas subirem em cima, ó. Porque como tem a água, é uma ótima ideia. Pode passar o dia inteiro que não vai entrar formigas. E é uma ótima opção também para quem trabalha fora, né, precisa deixar a comida aí para os animaizinhos. Essa é uma dica muito legal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Já vou finalizando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.